Meu PC foi infectado por um ransomware, perdi todos os meus arquivos, tá tudo criptografado. E agora, o que fazer? E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje pra falar um pouquinho sobre ransomware. Tá crescendo muito no Brasil os ataques de ransomware, e caso você tenha seu PC infectado, saiba já o que fazer nesse vídeo. Eu vou te dar um passo a passo do que você deve fazer caso você tenha sido infectado e perdido seus arquivos. Então, primeiro passo, isole completamente a sua máquina. Isole o seu PC, desconecte da internet, puxe o cabo se for possível, deixa essa máquina isolada, porque senão você vai estar correndo risco de espalhar esse ransomware pela sua rede local. Ou seja, tem alguns malware, alguns ransomware que conseguem se espalhar pela LAN. Então, você tá correndo risco aí de ter um problema maior ainda se esse ransomware se espalhar aí pela sua rede Wi-Fi e acabar infectando outras máquinas aí na sua casa. Então, deixa o seu PC isolado, desconecte tudo e vamos para o próximo passo. Bom, o ransomware já foi executado, não tem mais jeito, seus arquivos foram perdidos. Então, o que fazer agora? Primeira coisa, pessoal, você isolou a sua máquina. Agora, você precisa parar o processo que tá criptografando seus arquivos e tá fazendo um estrago aí na sua máquina. Como é que você faz isso? Claro, um antivírus ou uma ferramenta de remoção de malware. Você pode fazer um escaneamento completo aí no sistema pra poder você parar essa infecção. Só aí vai ser seguro de você usar esse PC. Então, muito cuidado se você vai tentar salvar alguma coisa. Muitas vezes você tenta colocar um pendrive, um HD externo pra tentar recuperar os arquivos que ainda estão legíveis. Você pode estar perdendo aí os arquivos que estão no seu HD externo. Porque no momento que você conecta, o ransomware vai começar a criptografar também o seu HD externo. Então, não conecte nada nessa máquina ainda. Se não for possível, utilize só a internet pra você baixar alguma ferramenta pra você fazer um escaneamento. Mas mantenha os outros computadores desligados enquanto você faz isso. Uma vez que você baixou a ferramenta, aí você isola a sua máquina novamente. Então, você precisa fazer um escaneamento e ter certeza de que ele conseguiu remover o vírus. Se você tem um antivírus instalado e ele não deu conta de impedir essa infecção, então você precisa utilizar uma outra ferramenta de alguma outra empresa que realmente dê conta de não só identificar, mas também remover. Então, tem algumas ferramentas aqui gratuitas que você pode utilizar aqui em conjunto. Que é o Kaspersky KVRT. Ele vai fazer um escaneamento completo aí na sua máquina. Vai te mostrar o malware e vai te dar a opção lá de desinfectar. Então, você marca aqui todas as caixinhas, manda aceitar e clique lá na opção de fazer um escaneamento completo. Essa é uma das opções que você tem. Temos aqui também o EZET Online Scanner, que também vai fazer um escaneamento completo aí na sua máquina e vai remover o malware. Você vai marcar tudo aqui, aceitar tudo e vai fazer um escaneamento. Só um exemplo aqui das ferramentas que você pode estar utilizando caso você não queira instalar um outro antivírus. Essas etapas aqui você não precisa instalar nada na sua máquina. Então, aqui ele também faz um escaneamento. Eu vou fechar aqui, que eu só estou mostrando para vocês por enquanto. O Kaspersky também aqui está rodando. Você vai clicar aqui em Start. Ele vai fazer o escaneamento completo e vai também desinfectar a sua máquina. Temos aqui também o Trend Micro, que também é mais uma opção que você pode também estar utilizando, que vai fazer um escaneamento e vai fazer a remoção. Tenha certeza que você conseguiu remover o malware completamente da sua máquina. De repente, fazer um escaneamentozinho de boot, gravar um pendrive com uma dessas ferramentas, é uma boa para você escanear o seu HD completamente. Mas qual que é a minha dica aqui para vocês? Utilize mais de uma ferramenta. Faça o escaneamento com o EZET, faça com o Kaspersky. Tenha certeza que você conseguiu parar a infecção. Então, conseguimos aqui, primeiro, relembrando, isolou a máquina. Segundo passo, escaneamento, remoção do malware. Removemos o malware, mas nossos arquivos foram perdidos, estavam criptografados. Calma, a primeira coisa aí é remover a infecção para prevenir que ele volte a criptografar os seus arquivos novamente. Então, vamos fazer aqui uma demonstração. Estamos aqui no Windows 10, deixa eu só verificar aqui o Windows Defender, para ver se ele não está ativo. Normalmente, às vezes, ele se ativa aqui sozinho. Temos aqui uma imagem e uma arara. Vocês veem que a imagem está legível. Vamos aqui executar, deixa eu ver aqui, Tesla Crypt, só para vocês verem como é que funciona a dinâmica. Então, você foi infectado por um ransomware. Já está rodando aqui no sistema, está vendo que tem um processo aqui. Nossa imagem JPEG já não está mais legível, ele mudou a extensão aqui para SCC. Daqui a pouco, ele vai mostrar ali a sua mensagem, dizendo que todos os seus arquivos foram perdidos, que você precisa pagar um resgate e tudo mais. Não pague o resgate, porque você não tem garantia nenhuma que realmente você vai conseguir os seus arquivos de volta. Então, ele vai criptografar os arquivos e vai nos dar aqui um arquivinho de texto. Normalmente, pode ser um arquivo de texto, pode ser uma imagem, o JPEG, mostrando ali as notas, um arquivinho dizendo os passos que você deve seguir para poder recuperar. Não delete esse arquivo, que esse arquivo é importante para você identificar qual ransomware você foi infectado. Eu vou dar para vocês aqui três ferramentas que você pode estar utilizando para poder identificar qual ransomware que você foi infectado. A gente tem aqui o site NoMoreHansom, que você consegue fazer o upload do seu arquivo criptografado ou até mesmo colocar o arquivinho de texto aqui. Ele vai ler esse arquivo e vai tentar identificar qual ransomware que foi essa infecção. Temos aqui o site também IDHansomware, você vai fazer o upload e ele também vai tentar identificar. E offline, temos aqui a ferramenta do Bitdefender, que é um programinha que você vai baixar aqui no site, vai deixar o link aí na descrição. E você vai selecionar aqui um arquivo que foi criptografado, ele vai fazer essa leitura e vai te dar ali a opção caso tenha alguma forma de você descriptografar os arquivos. Nem todo ransomware você vai conseguir descriptografar, mas a grande maioria aí de ransomware mais antigos já é possível você recuperar os seus arquivos. Então está aqui. Agora sim ele mostrou aqui a tela, né? Informando que seus documentos foram perdidos, que você precisa pagar um resgate. e aqui ele te mostra que ele já até dá o nome do ransomware. Mas caso você não saiba, temos aqui o nosso arquivinho de texto, que é importante que você não delete, que ele pode te ajudar a identificar o ransomware. Então temos aqui o arquivo de texto, mas também temos aqui a nossa imagem que foi perdida. Vou aqui fazer uma demonstração, vamos abrir aqui em algum desse site aqui. Deixa eu escolher aqui a nossa foto, né? Aqui, a imagem.jpg, a gente vai abrir. E vamos fazer o upload para o site. O site vai tentar identificar, e já identificou aqui, Tesla Crypt, que foi o ransomware que a gente foi infectado aqui. Então aqui ele já está dizendo que esse ransomware, você consegue descriptografar os arquivos. Que bom, né? Ficou verde aqui, então você consegue recuperar os seus arquivos. E ele já te dá aqui algumas informações de onde você consegue baixar um decoder. Então nem sempre isso aqui vai existir, porque nem sempre existe um decoder para você recuperar os seus arquivos. Mas caso tenha, ele já vai te dar aqui o link. Então ele me deu o link aqui para um fórum que tem aqui uma ferramenta que você consegue descriptografar os seus arquivos. Então vamos tentar baixar aqui, para a gente tentar recuperar aquela foto lá que eu mostrei para vocês no início. Então temos aqui já um arquivo .zip. Vamos extrair ele aqui. Vamos extrair aqui, pronto. Então, Tesla Decoder. Você vai abrir aqui o executável. Deixa eu ver como é que a gente consegue colocar aqui a imagem. The Crypto Folder, né? Descriptografar a pasta. Vamos aqui na área de trabalho. Vou botar aqui a parte de documentos. Que a imagem está dentro dela. Vamos clicar OK. Aqui está dizendo que é recomendado que você tenha um backup dos seus arquivos criptografados. Então é importante você fazer esse backup. Por quê? Caso ainda não exista uma forma de você descriptografar os seus arquivos, pode ser que no futuro, é bem provável que no futuro exista. Então mesmo que você tenha perdido seus arquivos, faça um backup desse arquivo criptografado. Porque caso o site não te dê nenhuma opção no momento, no futuro pode ser que seja possível você conseguir reaver esses arquivos. Então eu não quero que ele delete depois que ele descriptografe. Então eu vou clicar em não. E ele vai tentar descriptografar. E olha lá. Temos nossa imagem de volta aqui após a infecção. Então é basicamente isso que você precisa fazer. Primeiro, isole sua máquina. Segundo, desinfecte sua máquina. Terceiro, identifique o Hansel. E aí você vai buscar por alguma ferramenta que você possa descriptografar os seus arquivos. É basicamente isso. Se você já tem um backup dos seus arquivos, você não precisa chegar a essa etapa. Você simplesmente vai fazer o backup para a sua máquina. Mas, como eu disse no início, tenha certeza que você parou o malware antes de fazer isso aqui. Porque senão ele vai criptografar de novo a sua imagem, visto que ele ainda está no sistema operacional. Então, dependendo do Hansel, você vai ter essa opção de descriptografar. Basicamente, você vai jogar aqui. Vamos voltar? Porque eu queria mostrar outra coisa aqui para vocês. Aqui ele te dá a opção de você utilizar tanto o arquivo quanto o Hansel Note. O que é o Hansel Note? É esse arquivinho de texto com as orientações que ele te dá. Vamos tentar identificar por esse arquivinho? Vamos ver se ele consegue. Vamos fazer o upload. Sim, está vendo, pessoal? Ele conseguiu identificar o Hansel pelo arquivinho de texto também. Então, não delete esses arquivos de texto, que isso aqui vai te ajudar a você identificar qual foi a sua infecção. E os seus arquivos criptografados também não delete, porque caso você não consiga recuperá-los de imediato, pode ser que no futuro você consiga descriptografar. Mas aqui, no nosso caso aqui, nós conseguimos reaver os nossos arquivos. Basta que você faça isso lá na pasta, que os seus arquivos estão criptografados. Mas, como eu falei também, é muito importante que você pare o malware primeiro. A primeira coisa que você deve fazer é isolar a sua máquina e parar a infecção. Depois, você passa para essas etapas aqui, tentando reaver os seus arquivos. Então, temos aqui três sites que você pode utilizar para identificar o Hansel, que eu vou deixar aí na descrição. Esse aqui é um. O segundo é o NoMoreHansel. O terceiro é a ferramenta aqui do Bitdefender, que eu mostrei para vocês. Ela roda aqui no Windows. E temos aqui também os três links que eu vou deixar aí, da Kaspersky, da Zet e da Trend Micro, que você vai fazer uma varredura aí no seu PC. Mas, se você quiser instalar um antivírus também para fazer essa remoção, você pode, apesar do que você não precise fazer isso. Com essas ferramentas, você consegue fazer a remoção aí do malware. Mas, com certeza, vale a pena você fazer o escaneamento aí na sua máquina com mais de uma, para que você tenha certeza, realmente, que o Hansel foi eliminado aí completamente. E aí, você vai passar para essa etapa de recuperar os seus arquivos. Então, é basicamente isso. Essa etapa é bem fácil. A gente tem três sites que eu vou deixar aí na descrição. Fica bem mais fácil para vocês. Mas, é isso aí, galera. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para fortalecer. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.